A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sabia que uma hora você ia aparecer. Eu cometi erros e pessoas se feriram. Estou aqui para falar sobre o Westville. Então pra que você está aqui? Queremos sua ajuda. O que sabe sobre o multiverso? Toda noite eu tenho o mesmo sonho. A CIDADE NO BRASIL O PESADELO COMEÇA 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 Abertura 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 Você quebra as regras? Eu se torno um herói Eu quebro e me torno a inimiga Não parece injusto As coisas As coisas saíram do controle O Viz tinha teorias Ele achava que era perigoso Ele tinha razão Abertura 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 Abertura